Cebola, adivinha onde a gente tá? Ah, isso é fácil. A gente tá no banheiro. No banheiro de um avião. Avião? Você tá sonhando, gente. Estão achados e perdidos. Quer apostar? Eugênio, por favor, me tira daqui. Eu morro de medo de avião. Tirar você daqui como, Cebola? O avião só voa com a porta trancada. O avião tá voando? Estamos passando por um momento de turbulência. Sentem-se e apertem os cintos de segurança. Isso, por favor, sinto. Posso ajudar? Eu sinto. Obrigada. Cebola. É a Frida. A Frida, a Frida? Mas não é possível. A Frida ainda é criança. Parece que a gente andou dez anos pra frente. Que nem na brincadeira do meu avô. Eu gostei da brincadeira do seu avô. Assim tá bem melhor. A Frida virou uma gostosa. Mas agora a gente tá cada vez mais longe da Frida. No tempo e no espaço. Ai, eu tô me abalçando. Iniciamos o nosso procedimento de descida. Por favor, apertem os cintos de segurança e retornem as poltronas para a posição vertical. Por favor, não esquecerem as bagagens de mão. E muito obrigado por terem escolhido a Pesadelo E. Boa noite a todos. O que é que ele quer? Ele quer saber o que dois meninos sem os responsáveis cuja bagagem se resume apenas a isso e um guarda-chuva velho vieram fazer aqui. Fala pra ele que a gente não queria estar aqui. A gente só foi parar naquele avião porque a gente tava se escondendo. Tudo bem. Avião Larofa e esconder Norakoff. Procurar isso. E de quem vocês estão se escondendo? Do funcionário dos achados e perdidos. Tanto não trefe. Droga parouf. Ele está desconfiado que vocês estão sob efeito de drogas. Droga? Eu? Não, a gente só tava atrás da Frida. Frida? Ela. Frida? Menina Frida sou eu. Artarume. Terrorista nenhum. Carafor. E na opinião dele, vocês são dois terroristas. E o que a gente faz agora? Cebola pega tudo e corre. Espera o jeito. Boa sorte.